Cê não me caralho, cê não me caralho Pô, 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 rá Colete DNA, o caos tá no meu sangue, mas eu lido É por isso que agora você é só um aperitivo Na corrente sanguínea tá passando o hip hop Que me dá energia pra não copiar o top Só vê que meu mano, você é muito fracuduta E tudo que cê fala, isso é pura heresia O caos que cê fala, eu conheço Já estudei e chamo até de teoria Mas eu chamo de certeza, teoria é uma opção Tem o na minha correnteza, sabe qual o problema? Da minha verdade é que tem teorias que se mostram realidade Realmente é realidade, como a minha vida é escrita numa caneta A teoria do caos é teoria Até esse tonão é feito com a boleta Meu amigo, agora eu posso assimilar É a teoria do caos que você quer me formar Sobre o pecaus, a música foi escutar Eu aprendi que o apocalipse começa na xícara de chá Ou na xícara de café Ou até no final de uma garrafa Quando cê entende que é imediatamente Como alto, nunca que ele acaba E aí, palmas pra batalha, palmas, 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 palmas E aí, vamos de votação Família, quem terminou foi DNA Quem acha que ele foi superior, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu pé dentro do busão, faz barulho Põe o zero, meu amigo, Peter Como é que é o busão? Bus, bus Peter off the bus Big bus Big bus Peter off the big bus Um Um Siga o pichão Diga aí, chaporro Diga aí, chaporro Diga aí, chaporro Diga aí, chaporro Só dobrinho, só dobrinho Só dobrinho, só dobrinho Só dobrinho, só dobrinho Ponto Põe o que é a bolsa Põe o que é a capixaba, pô, na moral, aqui é o que vem, vem É o trap, é o funk, é o trap, é o funk O que vocês querem ver? Sank É o trap, é o funk, é o trap, é o funk O que vocês querem ver? Sank Vem vendo Pô, pô, pô Bota ele, caralho Pô, pô, pô Esse é o nome, caralho Esse é o nome, caralho Pô, pô, pô É tipo o funk Então é só pra entender que antigamente eu falava não quero pique Só que eu jogo igualzinho o pique Então, meu amigo, você sabe o que eu vou te falar É tipo o pique Você é o mano, é só que, meu mano, você não é salar Meu amigo, você tá falando até subir pique Eu consegui até entender porque eu sou homem sagaz Mas o pique decidiu trair o Shakira, o Peniço, o Lewis Hamilton, o Dr. L3 volta para trás E olha só, meu amigo, sinceramente, você tá nos meus pés Meus pensamentos com todos os meus manos são fiéis Tô fazendo mais gol do que pique na capa de 2010 Só que é tipo a traição que eu ponho na minha lista Um famando traiu o Luísa Souza e todo mundo esqueceu que ela era racista Muito fraco, meu mano, você sabe que agora que eu uso na cena Não existe uma traição de famoso que muda, o que é meu dilema O que muda é seu dilema Sabe que eu tô na batida, eu posso saber sobre o que tá acontecendo Mas o que acontece com os outros não vai paralisar minha vida Você falou que esqueceu que ela era racista Fale pelos outros, não fale por mim Porque eu sei exatamente o que tá acontecendo Você não sabe minha opinião, não comente sobre mim Só que cê sabe Isso aí é pura rapa que faria Todo mundo tá com o famoso quebra a unha do pé Só que no olho é quando morre, mas de olho é uma maria Só que cê sabe que agora eu vou sair da garela Fica com o olho trocada na sua TV Que esquece da sua favela Meu amigo, eu não esqueço da favela Até porque a sua opinião é a Fajuta e eu vou contar as suas asas Tem famoso que eu nem sei que existe Porque contou o Wi-Fi quando acaba a luz de casa E olha só, você pode falar um monte de dias nele Sabe porque sinceramente isso já some Quem me dera arma, bala, morte Eu só visse no filme do Stallone Tomas, palmas pra batalha, palmas, palmas, palmas Vou dar Sem maneiro, quem finalizou foi a minha direita Pé tendo o buzão Quem acha que deu o pé tendo o buzão Faz barulho Diferentemente, quem acha que deu o meu mano DNA Faz barulho É isso To the zero, my friend Peter off the big bus Cega na netinha